Olá, caros alunos, chegamos à semana 5 e nesta semana abordaremos um assunto muito especial. Nesta primeira videoaula, escrita, funcionamento, conceitos, definições, gêneros discursivos, são alguns dos temas abarcados nesta semana, que serão tratados nesta videoaula. Vamos começar então? Iniciemos pelo conceito de escrita. Ao pensarmos na escrita, é preciso que pensemos em seus aspectos históricos, culturais, sociais, ideológicos, inconscientes, coletivos, enfim. Falar sobre a escrita não é falar apenas sobre algo que está registrado, algo que fica registrado, mas é pensar também em algo, é pensar também em um fenômeno cultural, ideológico, social, que deixa marcas, que deixa sinais, que deixa indícios, que deixa pistas e que vai constituindo a história da humanidade. É importante pensarmos também que a escrita, esse fenômeno socio-histórico, cultural, ideológico, vai se transformando com o passar do tempo, vai recebendo os impactos, vai recebendo as ressonâncias, vai recebendo, vai sofrendo, melhor assim, dizendo, todas as transformações que ocorrem no mundo social, no mundo cultural, no mundo histórico. Por isso, vocês que serão futuros professores, precisam estar atentos e precisam lembrar-se que as normas, que as regras ortográficas, que as variações linguísticas também se transformam, porque todas elas, as variações linguísticas, as normas, as regras, sofrem os impactos culturais e sociais e do meio, onde acontecem, onde vivem, onde se manifestam, por assim dizer. É importante lembrar que a ação de escrever é uma ação também de inscrever-se, porque querendo ou não, deixamos um pouco de nós naquilo que registramos, naquilo que escrevemos. Não há como escapar. Deixamos marcas inconscientes, deixamos sinais do nosso estilo, deixamos pistas das nossas escolhas linguístico-discursivas. Estamos inscritos nas nossas produções escritas. Portanto, escrever é também inscrever-se. Não há como escapar, conforme eu já havia dito. Não há como dizer, eu não estou presente aqui. Minha subjetividade, marcas do meu inconsciente, permanecem na nossa escrita. Outro ponto importante a ser destacado é o seguinte, é o que diz respeito ao ensino e à aprendizagem da escrita na sala de aula de ensino fundamental. Muitos professores se queixam, muitos professores dizem, relatam, dão depoimentos sobre o quanto é difícil ensinar e trabalhar com a produção linguística escrita na sala de aula. Para que possamos fazer um bom trabalho com a produção linguística escrita na sala de aula, é preciso que nós, professores, saibamos escrever. É preciso que nós, professores, consigamos produzir textos escritos. E é preciso, dentro deste âmbito, lembrar que um texto escrito tem suas características, tem suas particularidades, tem suas idiosincrasias, por assim dizer. Primeiro ponto a ser pensado em se tratando de um texto escrito. Nós já falamos sobre ele, é o fato de que nós nos inscrevemos naquilo que escrevemos. Segundo ponto, uma boa produção escrita sempre tem começo, meio e fim. Uma boa produção escrita é marcada por concatenações e articulações de ideias. O que estamos falando, de que estamos falando ao dizermos sobre concatenações e articulações de ideias? Estamos falando que os parágrafos são encadeados, as ideias são encadeadas, as ideias vão conversando entre si. Eu não saio de uma ideia X e pulo para uma ideia Y, sem fazer uma concatenação, sem fazer um diálogo entre elas e, sobretudo, entre os parágrafos. Porque o leitor percebe quando os parágrafos estão soltos, o leitor percebe quando a escrita está desarticulada, o leitor percebe quando as ideias estão soltas. Articulá-las, juntá-las, fazê-las evoluir, fazê-las caminhar de um jeito progressivo, fazê-las caminhar de modo que os argumentos não se repitam, é tarefa de quem escreve. E cabe à escola ensinar tudo isso. É função do professor, é tarefa do professor. Para tanto, o professor precisa ler o que o aluno escreve. O professor precisa aprender a dar retornos, a dar feedbacks, a dar devolutivas para os seus alunos, principalmente para os alunos do ensino fundamental, que são os alunos que estarão aí no quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Outro ponto importante a ser falado é o seguinte, ninguém escreve sem um repertório, ninguém escreve sem ter um arquivo, ninguém escreve sem dispor de um interdiscurso. Então, se o professor deseja que o aluno escreva sobre o tema X, ele precisa oferecer repertórios, ele precisa oferecer arquivos, ele precisa empenhar-se no processo de construção de arquivos a respeito daquele tema. E como fazer isso, professor Elaine? Vocês podem estar se perguntando por meio de leituras, leituras que acontecem na sala de aula, leituras que acontecem fora da sala de aula, por meio de atividades como performances teatrais, por exemplo, por meio da exibição de filmes, de documentários e de toda sorte de documentos que poderão ser oferecidos pelo sujeito professor, pelos professores. Portanto, o trabalho com a escrita exige aulas bem preparadas. O trabalho com a escrita exige aulas organizadas antes de pedir, antes de convidar, antes de solicitar, antes de instigar os seus alunos a escreverem, seja sobre o que tema for, e a escola pode trabalhar com os mais diferentes temas, é preciso fazer um trabalho anterior, um trabalho que vai oferecer a esse aluno condições favoráveis de produção, eu sempre falo isso nas minhas videoaulas, para que ele tenha repertório, para que ele tenha arquivo. Arquivo, segundo Michel Pechet, é um campo de documentos pertinentes sobre uma determinada questão. Quando eu falo em repertório, eu falo em acúmulo de conhecimentos, o estudante, seja ele do ensino fundamental, seja ele do ensino médio, precisa ter acúmulo de conhecimentos para produzir um texto escrito. Seja um texto escrito narrativo, seja um texto escrito descritivo, dissertativo, é preciso que o estudante tenha o repertório. Outro item importante, é fundamental que o professor, quando vá fazer um trabalho com a produção linguística e escrita, que ele esteja atento ao funcionamento da escrita na sociedade contemporânea. Como a escrita está se manifestando, como ela vem se concretizando, como ela está funcionando. Não adianta desejar, querer ou almejar fazer um trabalho artificial com a escrita. Por exemplo, um trabalho em que o professor vai exigir o uso de mesóclises e outras colocações pronominais artificiais. Nós não falamos mais assim. Temos hoje uma linguagem, mesmo na escrita, vocês podem observar isso, uma linguagem menos enrijecida, menos endurecida. E o professor precisa levar isso para a sala de aula, precisa mostrar isso por meio de exemplos, por meio de modelos, por meio de referências. Para tanto, o trabalho com os gêneros discursivos é fundamental. Todas as aulas devem trazer trabalhos didáticos, pedagógicos, com diferentes gêneros discursivos. Vocês já sabem o conceito de gêneros discursivos, segundo Mikhail Bakhtin, que são formas escritas mais ou menos estáveis. Isso não significa que elas não vão receber a influência de outras formas escritas. Sim, de outros discursos, vão receber. Mas é fundamental, é tarefa, é papel do professor de língua portuguesa trabalhar, oferecer, proporcionar diferentes atividades, diferentes temas, com diferentes gêneros discursivos. Não dá para trabalhar apenas mito, ou fábula, ou contos de terror, ou romances. Não, romances, fábulas, mitos, gêneros informativos, gêneros relacionados às tecnologias digitais de informação e comunicação, que gêneros aparecem em mensagens de WhatsApp, que gêneros discursivos se fazem presentes no Messenger, que gêneros discursivos estão presentes na internet, como a linguagem está funcionando dentro desses aplicativos. no TikTok, por exemplo, os alunos adoram. Isso significa que nós vamos trazer para a sala de aula a linguagem do TikTok? Sim, vamos esquecer a linguagem formal? Não. A escola é um espaço institucional legitimamente reconhecido para o ensino da norma culta, das regras abarcadas por essa norma. entretanto, a escola não pode não pode se abster de ensinar, de trazer, de mostrar a língua em seu funcionamento. E, dentro disso, que eu estou trazendo para vocês, o trabalho com gêneros discursivos é fundamental. Vamos em frente e aí eu trago algumas problematizações. E quando o aluno não escreve e quando o aluno não gosta de escrever, rejeita propostas, apesar de um trabalho maravilhoso, exemplar, realizado pelo professor, o que acontece? Aí é preciso um trabalho, digamos, para além da sala de aula. Se a escola dispuser de, se a escola puder contar com pedagogos, com psicopedagogos, com psicólogos, ótimo. Se a escola não puder contar com esses profissionais, que tal o professor chamar o aluno em particular, na hora do intervalo, ou num dia em que há menos alunos na sala de aula, e conversar com esse aluno, e dialogar com esse aluno, e mostrar-lhe que por meio da escrita, ele pode expressar a sua subjetividade, ele pode falar das suas dores, das suas queixas, das suas angústias, das suas alegrias, dos seus desejos, das suas expectativas. Que tal o professor dizer para esse aluno, olha, você, tenha um caderno seu, tenha um diário seu, sente-se aí na frente do seu tablet, notebook, celular, ou papel e caneta, que são dois instrumentos maravilhosos, pessoas que escrevem ainda com papel e caneta, ou papel e lápis, tem uma outra relação com a leitura, uma outra relação com a escrita. O professor pode fazer isso, gente, porque às vezes o estudante não escreve por alguma questão interior, por alguma questão inconsciente, e quando o professor diz você é capaz, você pode, eu acredito em você, eu vou ler o que você escreve, ele estimula, ele incentiva, ele oferece ao educando condições favoráveis de produção. E quando o próprio professor não gosta de escrever, aí nós temos um caso sério, aí nós temos um problema, por quê? Porque o professor de língua portuguesa, de literatura, e os professores de maneira geral, de física, química, geografia, ciências, biologia, matemática, também precisam escrever. O professor precisa aprender as belezas da linguagem escrita, o professor precisa fazer um trabalho consigo mesmo, dizendo, o que está me bloqueando, o que está me impedindo de escrever, será a falta de leitura, será que eu não me relaciono bem com a escrita, será que eu tenho medo de deixar minhas marcas, deixar um pouco de mim na escrita, não tem jeito, vai deixar. A escrita, esse fenômeno cultural, essa prática social que existe há mais de 5 mil anos, é um instrumento maravilhoso, é um recurso maravilhoso para a escola, para empoderar o cidadão, para tornar o educando melhor qualificado e nos tornar também profissionais mais bem qualificados. vamos escrever e podemos começar escrevendo um bilhete, escrevendo uma carta e vamos aprimorando, vamos melhorando, vamos nos aperfeiçoando. É isso para a semana 5, para a videoaula da semana 5, desejo que vocês tenham gostado e desejo aqueles profissionais, aqueles futuros professores, aos estudantes do curso de letras que não escrevem, que aprendam a escrever. Ficamos por aqui e vamos em frente para a segunda videoaula da semana 5. É isso. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.